e carniças do busão aí galera vamos ver agora as carnes do Henrique Jorge pegando nós ó esclamação olha aí ó ó a cabeleira desse cara véi é igual aí meu irmão que puta esclamação é essa mano e olha o mic desse busão aí velho aí ó tempo do bumba mancha o anjo tá só o resto e manchão 11 melhor não véi caralho velho aí meu irmão e atrapalhando a passagem do povo pessoal querendo passar olha aí ó olha essa liseira aí mano olha aí meu pão de carniça mano ai simbora carniça editado por cara idiosa